No ar mais um Começo Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Seja muito bem-vindo. Na mitologia grega, a fonte da juventude é um rio que saía do Monte Olimpo. Como vinha dos deuses, seria capaz de dar a imortalidade a quem bebesse de sua água. Se ainda não existe mágica para o rejuvenescimento, o que conforta muita gente é que existem profissionais capacitados e o avanço da tecnologia como aliada. Mas a vida não se resume apenas em uma boa aparência. O reflexo que realmente é bonito de se ver é aquele onde a rotina, o estilo de vida, a busca pela autoestima, a saúde e uma experiência de cuidados menos traumática e invasiva trabalham juntos. Nosso convidado de hoje tem propriedade para falar sobre tudo isso. Ele é caratinguense, casado, pai da Isadora e do Daniel, é filho de Vera Rezende e Namur Geneliu. Ele é médico, formado pela Universidade Federal de Rio de Fora, membro da Academia Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia Estética, da Associação Brasileira de Nutrologia, professor de dermatologia na Famed, mestre em ciências naturais e da saúde, membro do Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia, sócio do Grupo Brasileiro de Melanoma e membro da International Society of Dermatology, a Sociedade Internacional de Dermatologia. Daqui a pouco você vai saber quem é esse o nosso convidado muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um começo de conversa, produzido pela UNEC TV, mantida pela FUNEC, a Fundação Educacional de Caratinga, programa também retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal TV, também disponibilizado nas plataformas digitais. Nosso convidado de hoje atua na área da dermatologia, um profissional muito requisitado, principalmente em tempos de pandemia, seja para a realização de procedimentos estéticos ou mesmo para solucionar problemas relacionados à queixa de quedas de cabelo e manifestações de pele, por exemplo. Estamos falando do dermatologista Dr. Daniel Augusto Janeliu Rezende, que mais uma vez aceitou o convite para participar conosco aqui no começo de conversa. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao começo de conversa. Prazer para mim estar aqui, professor. Muito bom te receber aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo vinho. Nossa paixão, né? Nossa paixão. E por falar em paixão, em viagens. Parada, né? Com essa pandemia toda, doutor? Estão reconhecendo mais lugares do Brasil, né? Estão conhecendo lugares novos do Brasil e indo em lugares que a gente já foi há muito tempo atrás. Doutor Daniel, que é um viajante. É outra paixão também. É outra paixão. Ilustre, adoro conhecer o mundo todo. Quer dizer que essa pandemia agora você aproveitou para conhecer o país direito. Isso mesmo. Estou voltando em lugares que eu não tinha ido há muito tempo atrás e estou indo em alguns lugares que eu não conhecia. Não conhecia Jericoacoada, até os lugares que eu não conhecia. O Brasil é muito bonito, né? Tem muita coisa que vem a gente visitar. Verdade. Doutor, nós estamos vivendo aí um dos períodos mais difíceis na humanidade que é essa pandemia do coronavírus. A situação que chegou e pegou um mundo de surpresa. E eu, coincidentemente, fiz uma entrevista com uma pessoa e ela comentou sobre o estresse todo que essa pandemia trouxe e como que o estresse causou alguns problemas para ela, por exemplo, como queda de cabelo, dermatite. Isso tem sido uma rotina aí no seu consultório? Tem. A queda de cabelo está bem rotina mesmo porque existe alguns tipos de queda de cabelo que quando você tem algum gatilho, esse flúvio, essa queda de cabelo, ela aumenta. Então, existe um tipo de queda de cabelo que depois que a pessoa tem o COVID, ela já tem o problema e o COVID, né? A cata inflamatória toda do COVID, ela é o gatilho para essa queda de cabelo aumentar. Então, dois, três meses depois que vem o COVID, ela aumenta essa queda de cabelo. Então, é uma queixa frequente. Às vezes, quando chega no consultório, a gente descobre que o COVID foi o gatilho. Às vezes, tem outros fatores além do COVID e aí a gente acaba descobrindo também e consegue reduzir o tempo de tratamento até dessa paciência. Mas está muito frequente queda de cabelo. Demais. Que tipo de problemas são mais comuns, por exemplo, causados por essa preocupação com a COVID? Não vamos nem falar ainda, a pessoa não pegou COVID. Então, assim, é esse estresse mesmo de eu não posso pegar COVID, é amigo que morreu, é esse trabalho em casa, é a perda do trabalho. Sei lá, um momento de estresse muito complicado. Isso certamente causa algumas... Eu falo sempre que o psíquico nosso está muito ligado ao nosso somático, né? O físico nosso está muito ligado ao psíquico nosso. E a gente realmente acha que é o momento mais difícil da nossa geração agora, é esse, né? Então, é um negócio absurdo o que está acontecendo. É muito surreal o que está acontecendo com nós todos hoje em dia. Então, embora a gente já está vendo a luz no fim do túnel, no começo a gente estava muito perdido com tudo o que ia acontecer. E todas as doenças, principalmente as doenças autoimunes, que precisam desse gatilho, Eu vou dar um exemplo aí, a psoríase, nesse estresse elas vão começar a florar, vão aparecer e isso vai ficar mais frequente para os pacientes. O uso de máscara frequente começou da casa de acne, dermatite seborreica de face, essa queda de cabelo pós-COVID, as doenças autoimunes que vão, por causa também desse gatilho do estresse, da ansiedade, de sair fora do nosso normal dentro de casa. Para as crianças com atopia também, a dermatite atópica vai piorando, porque parou daquele convívio social no colégio, né? Fica só dentro de casa. Então, são doenças autoimunes, essas alopecias que a gente chama de flúvio telógeno, que exacerbam depois do COVID, a psoríase, todas elas estão aparecendo mais depois do COVID. É um mundo novo. Dentro da dermatologia hoje tem um monte de trabalho que vem publicando agora, com essas doenças de pele mais frequentes depois do COVID. E a criança, para a gente ter até mais importância, é que os sintomas dermatológicos são os primeiros que aparecem em criança quando ela tem o COVID. Então, como assim, a gente não tem muito caso grave de criança, graças a Deus, né? É uma faixa etária que ficou longe dos casos graves aí, mas para o diagnóstico, as lesões cutâneas são as que iniciam primeiro, é onde a gente faz o diagnóstico primeiro. A pessoa chegou a pegar a COVID, não? Tive, infelizmente tive, bem lá no começo, já vacinei também, estou tomando todos os cuidados ainda. E teve sintomas? Não, não tive sintomas. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Nos meus exames eu vim acompanhando, o meu IgG estava positivo, fui fazer agora há pouco tempo para negativo. Então, assim, é tudo muito novo. E a gente não sabe ainda, tem coisa demais ainda sobre a doença, eu acho que daqui a alguns anos vai ter muita coisa esclarecida ainda como deveria ter lidado melhor com ela. É um aprendizado muito grande, né? Isso, estamos aprendendo a cada dia, vai ensinar a gente até a lidar com novas doenças do que a gente está aprendendo agora com essa virose. Agora, questões, problemas que têm cometido as pessoas que passaram pelo COVID. Porque a gente sabe, por exemplo, que primeiro passa por um período de febre muito alto, quer dizer. Então, assim, é uma alteração de temperatura na pele que não deve ser uma coisa muito boa. Tem uma outra questão, por exemplo, que por conta da necessidade de vitamina D, passou-se, claro, a recomendação de tomar sol. Toma sol, toma sol, toma sol e o pessoal exagera, né? Vai para o sol, vai sem protetor. Então, assim, tem muita notícia de manchas que apareceram por conta de excesso de sol nesse período. Problema de queda de unha, enfraquecimento de unha, você já falou da queda de cabelo pós-COVID. São questões que estão aparecendo para você constantemente. Especificamente a vitamina D, eu acho até importante falar isso, assim, eu acho que tudo é válido de uma doença que a gente não sabe ainda nada sobre ela, né? Então, vem essas altas doses de vitamina D, mas tem lá os parâmetros, tem como a gente deve usar. E vitamina D, realmente, a gente não vai para o sol ficar fritando, torrando lá debaixo do sol, porque tem câncer de pele, câncer de pele ainda continua aí, é muito frequente. Então, a gente faz a reposição, normalmente, por via oral. Então, vai tomar a suplementação de vitamina D. Mas, para isso, também precisa do acompanhamento médico. Não é errado nenhum tratamento que foi feito com COVID, eu não julgo nada. Eu falo que a ciência vai mostrando para a gente, pouco a pouco, o que estava certo, o que estava errado. E os estudos estão aí, tem muita gente estudando para ver, realmente, o que era viável para a doença. A vitamina D, ela tem um parâmetro para a gente usar ela. Então, para um adulto, ela tem que estar acima de 20. Então, você não tem que manter a vitamina D acima de 100, que aí ela fica tóxica, né? Vai ter calcificação de válvula cardíaca, problema renal. Então, dentro desses parâmetros que são conhecidos, que a ciência mostra, eu acho que tudo é válido. A vitamina D realmente tem um papel, uma influência enorme na imunidade. Mas tem que ter um médico olhando isso para você. Então, você não pode chegar em casa e ir tomando altas doses de vitamina D pela sua cabeça. E ficar debaixo do sol nem sonhando, com esse tanto de câncer de pele que a gente atende aí. Infelizmente, começou a ficar comum nessa pandemia a automedicação, né? Isso, isso é muito errado. A pessoa já está com dificuldade de acesso ao médico, a confusão danada, ou não está querendo ir, ou não tem acesso à internet, porque os médicos disponibilizaram também o atendimento online, né? Então, é do ouvir dizer, né? Alguém falou, estou usando um creme e tal. E aí que vem o problema, né? Então, precisa de algum acompanhamento. Igual eu falei, é tudo muito novo, né? Essa receita digital a gente não tinha, atendimento online também, era um negócio que chegou, chegou tudo que eu acho que ia chegar com o tempo, a gente teve que adaptar muito rápido, né? Mas a socialização, o contato de uma pessoa com a outra, acho que isso é importante demais, isso vai voltar pouco a pouco. Quando a produção falou da sua vinda aqui, um funcionário já falou logo assim, pergunta para ele sobre o Político Lit, o funcionário falou isso. O que é o Político Lit? O médico falou que eu estou com o Político Lit, eu queria entender sobre isso, eu podia aproveitar e falar para os telespectadores. A gente tem a unidade pilosebácea, né? Onde tem o pelo e ali onde tem o pelo, a causa mais comum de foliculite, normalmente é quando você depila, aí você vai ter uma inflamação desse folículo piloso, né? Dessa unidade aí, pilosebácea. Essa inflamação pode ser, você tem um quadro de acne, aí você muda toda a microbiota da pele, a foliculite é até mais comum em paciente com acne. Então, na pele nossa, vive vírus, vive bactéria, vive fungo. A bactéria é mais comum que causa acne, a propiona bactéria. A acne, mas até a que causa mais a foliculite é a estafilococcus. A bactéria que a gente tem na pele, ela é um saprófita, não faz mal nenhum, e ela vê oportunidade de parasitar a sua pele quando ela vê um meio de entrada, um ambiente propício para ela crescer. Então, às vezes, quando você raspa a pele, ou alguma pessoa que está usando uma calça mais apertada, que tem mais pelo que o normal, Então, isso tudo pode causar essa inflamação do foliculite. Outro que a gente tinha muita dificuldade de tratar, hoje com advento de laser, né? Então, fica mais fácil, porque se você tem uma inflamação do folículo, se você diminui a quantidade de pelo, teoricamente, você vai melhorar também a foliculite. Então, antes a gente fazia controle, normalmente com antibióticos, né? E hoje a gente só faz o laser, a maioria dos casos a gente consegue resolver só com laser. É algo que ficou bem mais simples para a gente tratar. E o apertar o carocinho, né? Porque isso é comum, a pessoa está vendo aquilo lá, vai lá... Quando você manipula, primeiro, a mão nem sempre vai estar limpa. E segundo, se você manipula, se você tem uma bactéria ali, que ela está querendo um ambiente propício para ela crescer, tudo que ela precisa é que você macera, machuca, ou, né, mais aquela pele, aquela região ali onde ela está. Então, se você manipular, a tendência da lesão é piorar. E se ela piora, a chance de ficar uma cicatriz, uma marca, é muito maior. Então, por isso, tem que evitar manipular. Doutor, vamos fazer um rápido intervalo aqui. A conversa é muito boa, você não sai daí. Daqui a pouco seguiremos com esse bate-papo especial com o dermatologista, o doutor Daniel Janeliu. Vai já, já. Estamos de volta com o Começo Conversa, hoje recebendo a visita do dermatologista, o doutor Daniel Janeliu, que aceitou o convite para participar conosco aqui mais uma vez, do nosso programa. Doutor Daniel, nós estávamos falando dos problemas pós-Covid aí, você falou da queda de cabelo e eu me lembrei da calvície, que é só uma questão assim, independente de Covid ou não, chega uma época que o cabelo começa a cair mesmo, né? Isso é evitável? Como é que você resolve isso? Tem tratamento para a queda de cabelo? Tem que, então. Ou é só faz de conta? Quer dizer, vai passando isso, mas o cabelo não tem jeito, isso vai ficando a careca mesmo, igual eu estou ficando. A calvície, né, que eu tenho também, é um dos tipos de alopécia, né? A alopécia androgenética, a gente popularmente chama de calvície, né? A calvície feminina, masculina, normalmente a mulher perde o cabelo como um todo, né? Ele vai só ficando com a quantidade menor, o homem não, né? A gente vai tendo essas entradas aqui na região do vértice, vai tendo aquela coroinha. Então, hoje tem tratamento, né? A gente tem tratamento para diminuir a queda. Você conhece minha família, desde 15 anos meu cabelo cai, está aí as duras penas a gente segurando ele. E depois de 40, 45 anos, aí você tem uma queda fisiológica mesmo, que iria acontecer com a idade, independente da genética. Mas tem como você manter o cabelo, sim. Hoje tem um monte de tratamento especificamente para calvície, mas tem outros tipos de queda de cabelo que tem tratamentos muito específicos. Igual a alopécia eriátrica, que são aquelas placas de pelada que dá no corpo. Aquilo ali tem tratamento, o cabelo volta todo, o que era, né? Muito bem. E tem as técnicas de implante também, melhoraram demais com o tempo, aquelas pessoas que se incomodam muito, né? Essa calvície tradicional, quer dizer, essa coroinha que vai formando aqui, isso não tem remédio para voltar cabelo ou já era? Isso mesmo. Voltar a gente consegue melhorar praticamente nada, muito pouco. A gente faz o tratamento aí, os fios que estão aí, a gente consegue que esses fios ganhem um diâmetro maior, eles ficam um pouquinho mais grossos, dando a impressão que o cabelo ganhou mais volume. Então tem como melhorar aí o aspecto. Mas o interessante é tratar antes de acontecer. Muito bem. E aí depois, igual eu falei, depois de 40 anos, daí é fisiológico, aí sim. Você vai tomar alguns medicamentos de acordo com alguns exames, alguns parâmetros para manter o cabelo aí, né? Não ir perdendo mais. O jovem, por exemplo, que sabe que o pai ficou careca, já tem uma questão meio hereditária já, o avô, a família... Começa a tratar antes. Começa a tratar antes. Isso mesmo, é prevenir, não deixar acontecer isso. Prevenir, procura e fala, eu quero prevenir porque senão vão ficar careca também. E normalmente tem que olhar a família da mãe. O gene é multifatorial, não é um gene só que está relacionado à calvície, à alopecia androgenética. Mas o gene principal, ele está na mãe, está no cromossoma X, que vem da mãe. Então quando é homem, o Y automaticamente vem do pai e o X vem da mãe. Então a mãe precisa dos dois X com esse gene da calvície. Então a gente olha mais até o lado da mãe. Mas não importando até esse lado genético, porque se a gente olha e está vendo que está tendo uma perda de cabelo, com padrão de alopecia androgenética, tem que tratar antes de acontecer, antes de ficar calvo, antes de ficar careca. Depois da entrevista, quem está assistindo aqui já vai começar a olhar para a mãe e falar assim, a culpa é sua de eu estar ficando careca. Olha os homens do lado da mãe e ela está tendo uma perda de cabelo. O implante de cabelo, isso é uma coisa fácil de fazer e se faz em caratinga, por exemplo? Então, hoje tem algumas técnicas novas de implante que funcionam muito bem. Isso aí é um... Tudo no lado da estética, eu falo que estética é um negócio muito interessante. A estética, a gente quando olha no espelho e está bem, o corpo nosso fica bem também, tudo nosso fica bem. Então, estética, o próprio adolescente com acne, eu falo que não é só acne. A acne não é uma doença grave, mas para o lado social dele, para o convívio, a segurança, quando ele está amadurecendo, todo esse social dele, a estética é muito importante. Então, como isso é importante demais, eles estão desenvolvendo um monte de técnicas para tudo, incluindo para o cabelo. Então, as técnicas para implante, as novas técnicas, têm resultado muito bom. Você não tira mais aquela fitinha atrás que deixa cicatriz. Não tira? Não, não tira mais. Funciona muito bem para aquelas pessoas que estão comandante. Isso é feito fia-fio mesmo, né? Isso. É mais ou menos fia-fio, né? São folículos, vai colocando aqueles tufos. Então, depois do implante, você tem que continuar cuidando do cabelo, senão fica só o cabelo implantado. Aí fica aquele aspecto de plantação de milho, né? Ou senão aquele aspecto de cabelo de boneca, então não fica bacana. Então, fica aqueles fios implantados juntos com os fios que você já tem. É um aspecto bem natural. Então, para quem está incomodando e esqueceu de tratar ou não deixou de tratar na época que poderia prevenir, agora a solução implante. Interessante. O senhor falou uma coisa aí e eu queria pegar um gancho nisso, né? Quando a pessoa, ela se olha no espelho, ela tem que gostar do que vê, né? Isso. Não gostou, né? Porque eu acho até que esse preconceito em relação ao homem procurado dermatologista, por exemplo, se ela vai cair por terra de vez, né? Para a parte estética, né? Às vezes a gente ficava muito bravo porque o homem tem disso. Às vezes estava com câncer de pele e não procurava. Isso acontece muito no tumor de próstata. O pessoal mais simples, né? É isso. É isso que não pode acontecer. Para a parte estética, pouco a pouco vem rompindo isso também. Muitas vezes a mulher vai no cabeleireiro e melhora o cabelo e daí já ganha vida nova para ir para a academia, para melhorar a alimentação e uma coisa puxa a outra. Então é importante. Eu acho que o que assusta um pouco as pessoas também é porque quando você vê determinadas personalidades, pessoas públicas, na televisão principalmente, um artista, pessoas que costumam fazer alguns procedimentos, são radicais demais e a pessoa volta totalmente diferente, com a boca toda diferente, o nariz, a pessoa quase que deformada. Alguns parecem que se deformam. Isso aí a pessoa fala, ah, eu não vou procurar um dermatologista porque não quero ficar desse jeito aí com a boca de pinguim, tem essa confusão toda, né? E não é assim, né? Não, o que eu falo assim, o que a gente busca hoje é o aspecto mais natural possível. Aquele paciente que faz um botox, que faz um preenchimento, que usa um bioestimulador, a gente está querendo que esse paciente, a gente rejuvenesce ele. Então a gente vai pegar o que ele era há 5, 10 anos atrás e levar ele o mais perto possível do que era antes e não mudar o rosto, né? Então não é mudar o nariz, mudar o queixo, mudar o rosto da pessoa, acho que cada um tem a beleza dele. E o que acontece hoje, como a gente tem todas essas técnicas pouco invasivas, fáceis de fazer, assim, que não tem downtime nenhum, o paciente não tem que fazer repouso, então a gente consegue mudar o rosto também como se fosse uma moda, de mudar uma roupa. E isso, assim, ao meu ver, eu não concordo, não acho que é bacana. Mas também eu falo que é igual pintar um quadro, né? Picasso, pintar de um jeito, você não sente isso. Isso. Então cada profissional trabalha de uma forma e cada um acha bonito de uma forma. O que não pode acontecer é um dimorfismo, a pessoa olhar no espelho e nunca está satisfeita e aí ele passa qualquer padrão de estética aceito e fica aquelas coisas surreais, absurdas, que não pode. Mas o que a gente quer hoje com esse tratamento estético é te rejuvenescer, não é mudar o seu rosto. Bacana. Nós vimos, nesse período de pandemia, o padre Fábio de Mello, por exemplo, ficou gravando os vídeos, barbouro, estava em casa, depois tirou a barba e depois voltou diferente. A gente, se olhava, ele estava com visual diferente. Alguém perguntou para ele, ele falou, eu fiz harmonização facial. O que é isso, harmonização facial? A harmonização, ela é uma técnica de preenchimento. Então, os preenchedores, os fillers, que a gente fala, é um ácido, chama ácido hialurônico e a gente usa em algumas regiões do corpo para estimular colágeno, para ganhar volume. Então, a harmonização é uma técnica que a gente usa para preenchimento, é um preenchimento global da face. Então, pega várias seringas de preenchedor e vai preenchendo o rosto aonde está fora do padrão de beleza para aquela época. Não é uma coisa que eu concordo muito nessa técnica. O MD-Codes é uma técnica de preenchimento também, que são técnicas de sustentação. Então, é um cirurgião plástico brasileiro, que chama Maurício de Maio, Dr. Maurício, que é reconhecidíssimo no mundo inteiro. Hoje, se você fala em filler, se você fala em preenchimento no mundo todo, pode ser lá na Inglaterra, pode ser em Singapura. Ele é o cara? Ele é o cara, isso. Então, assim, a gente tem aí um cirurgião que é famoso no mundo inteiro, é a referência dos maiores. Então, se você encontrar os maiores hoje no mundo, a referência é esse brasileiro, até pouco divulgado. Então, ele tem uma técnica, que é a técnica que ele desenvolveu, que é essa técnica que chama MD-Codes. Então, tem técnicas diferenciadas, mas trabalhando sempre com o mesmo material, cada um buscando um resultado diferente. E o bom desses procedimentos, eles não são definitivos. Esses procedimentos a gente faz e com o tempo eles vão se perdendo e podem se refazer, diferente do que era há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás usavam-se alguns materiais que eles não eram absorvidos. E aí você estava com aquilo ali. Aí não tinha como mudar mais. E é o que acontece de problema hoje. Pessoas que fez isso há muito, muito tempo atrás e hoje não conseguem reverter. Então, hoje é muito seguro, assim, na mão do profissional certo, porque tem que saber muita anatomia. O problema maior dele é onde está passando alguns vasos, tem algumas estruturas do rosto, que a gente não pode lesar elas. Então, tem que saber muita anatomia para trabalhar com esses preenchedores. Muita mesmo. Como virou algo que está bem na moda, né? Então, quando se faz muito, tem muito problema. O que eu vejo hoje demais no consultório é problema com os preenchedores por técnica. Problema para ser resolvido. A pessoa queria melhorar e acaba que piorou e aí chega lá para ver se tem... O que é mais importante do que saber fazer é saber resolver. Saber corrigir. Venda medicina é assim, a gente tem que saber resolver tudo. Bacana demais. Doutor, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Conversa muito boa aqui com o doutor Daniel Geneliu. Nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E hoje recebendo, entrevistado, o doutor Daniel Geneliu, dermatologista. Doutor, a gente estava falando aí, você falando sobre preenchimento e a gente estava falando sobre tratamento também de limpeza de pé de clareamento, sobre esses cremes. E aí me veio uma dúvida aqui, por quê? Eu vou lá no seu consultório e você passa lá para mim, por exemplo, um creme 05 alguma coisa. Eu não sei, técnicamente, como é que você chama isso, mas tem lá o 02, 05, 010. Um amigo meu, posso virar para ele e falar assim, estou usando o 05. Me dá essa receita que eu vou mandar manipular e usar também. O creme é sempre o mesmo, não? Não. De jeito nenhum. Na verdade, durante um tratamento que você está dentro do consultório, às vezes se a gente quer alguma resposta, vamos pensar numa mancha, a gente vai trabalhar com alguns tópicos que vai ter uma resposta mais rápida, também com mais efeito colateral. Mas como a gente vai estar acompanhando de perto, a gente vai fazer isso, porque a gente acompanha o paciente mais de perto e depois de manutenção a gente passa algo com menos potência, com menos efeito colateral para você usar no seu dia a dia. Se fosse um tratamento de dente, lá com um dentista, você vai tratar, depois você tem que só manter, escovando o dente sempre. Agora, um creme que funciona para você pode ser... Um veneno. Isso para o outro amigo seu, né? A da pele é uma pele, né? Um ácido retinóico para você a 02, não é que para ele tem que ser a 05 ou a 005. Muitas vezes para ele ele não pode nem ter o ácido retinóico perto do rosto dele, porque vai fazer mal. Quando a gente fala em dermatologia, em tratamento estético, o que tem de novo hoje? O que o senhor oferece, o dermatologista hoje pode oferecer para o cidadão hoje? O que está muito em voga são os ácidos neurônicos, que a gente chama de filhas, né? Então isso é o que está muito por cima hoje, eu acho que vai permanecer por um bom tempo, porque a indústria ganha muito com isso, é igual quando a toxina chegou no mercado e se mantém por tanto tempo. O que tem de diferente hoje é que esses ácidos neurônicos estão combinando ele com outros produtos que também estimulam colágeno na pele. Então hoje você tem um ácido neurônico combinado com hidroxopatite cálcio, com ácido polialilático, justamente para dar esses efeitos mais naturais. A gente não quer mais encher a pele. A gente só quer dar um efeito que a gente chama de efeito tight, a gente quer dar um efeito tensor na pele. A gente quer só a pele um pouquinho mais esticada. Então na região onde a gente não pode fazer uma toxina, que o resultado não fica tão legal, que é no terço inferior do rosto, aí a gente usando esses produtos que dão esse efeito tensor, fica melhor. Acho que é isso que vai ainda perdurar por um bom tempo, são esses produtos. A famosa mancha sanil. Isso tem jeito? Quer dizer, dá para diminuir a intensidade ou para disfarçar, dá para sumir com a mancha sanil? Tem, dá. Ou isso vem... Nada nunca vai ficar perfeito. A medicina nunca oferece isso para a gente, deixar nada perfeito. Mas tem como melhorar muito. O que acontece muito dentro do meu consultório é chegar paciente com mais idade, com essas elastoses solares, ou mancha sanil, né? E ele tem uma queixa estética e nessa queixa estética a gente vê que tem alguma patologia envolvida. Tem mais, tem doença envolvida ali. Aí a gente trata primeiro a doença e depois melhora esteticamente a pele que está incomodando o paciente. Muito bem. Vitíligo. Vitíligo tem tratamento ou é só para amenizar mesmo? Então, o vitíligo, ele responde muito mal aos tratamentos, né? Então, o vitíligo, a primeira coisa que a gente tenta fazer, o vitíligo é uma doença autoimune também, é tentar paralisar ao máximo essa doença. Então, no primeiro atendimento a gente não tem um tipo só de vitíligo, né? Então, o que a gente tenta é tentar paralisar a doença para as manchas diminuírem, né? E depois tentar pigmentar. Então, igual uma mancha no rosto, a gente tem várias alternativas, uma mancha no braço, onde fica exposto, para conseguir tirar essa mancha ou diminuir essa mancha para incomodar ao mínimo socialmente o paciente. Mas vitíligo é uma doença que não tem cura, né? Não existe a cura do vitíligo ainda. E o vitíligo, por que ser uma doença que tem uma resposta ruim aos tratamentos, existe muitos medicamentos que são placebos, que não dão resposta tão boa, que acaba enganando o paciente de que está tendo alguma resposta. É o que a gente está vendo aí direto, né? Nesses tratamentos que, com ou sem ele, a resposta ia ser a mesma. Mas tem que usar medicamentos, sim. No começo, tem alguns medicamentos que a gente usa para tentar paralisar o máximo possível. As manchas que incomodam muito esteticamente o paciente, a gente consegue fazer até enxerto nelas de melanosta, tá? Não é enxerto de pele, não é enxerto de melanosta ali, que consegue uma melhora bacana. Então, tem que cuidar, né? Porque depois que a mancha toma aí 60, 70% do corpo, aí realmente é só experimentar no corpo todo. Mas aí, de qualquer forma, se começa a tratar no começo, pelo menos você consegue retardar. Isso mesmo, a gente consegue paralisar, não vai curar ainda. A tendência é de algum dia eu sentar aqui e falar com você que tem a cura. Mas consegue paralisar a mancha, a gente consegue, às vezes, tirar a mancha que apareceu. É importante tratar, né? Muito importante tratar. O dermatologista, nesse período de pandemia, o senhor conseguiu trabalhar, ter algum tipo de trabalho online? Porque o dermatologista tem que estar olhando, né? Tem que ver a pele, tem que tocar, tem que ver. Aqueles pacientes de manutenção, que já estavam fazendo algum tratamento crônico, aí a gente conseguiu levar online, principalmente porque o curso da doença não mudou muito. A gente, agora há pouco tempo atrás, estava muito pior do que no começo, e no começo a gente tinha uma restrição muito maior do que hoje, né? Hoje a gente convive como se não tivesse mais a doença, quase. Já está bem relaxado com isso, e antes estava tudo muito fechado. Então, naquele começo que realmente todo mundo estava muito assustado em casa, tinha algumas doenças que não dava para parar de tratar. Então, esses pacientes a gente conseguiu fazer atendimento online, sim, conseguiu tratar. Mas tem muita coisa que realmente, assim, o primeiro atendimento, a gente tenta se adequar, mas é muito difícil você fazer tudo online. Mas agora já está, graças a Deus, começando a voltar, né? Com a vacina aí também, né? Daqui a pouco, né? Vamos vacinar todo mundo, né? Nós já estamos hoje com mais de 40% da população vacinada com a primeira dose, já é um salto grande, né? Então, acho que... Na população mais idosa já não está tendo mais mortalidade. Graças a Deus. Nós também vimos muito durante essa pandemia, né? relatos, né, de pessoas que procuraram profissionais que não são habilitados para fazer intervenções, e o pessoal acha que pode ser feito no salão, pode ser feito em casa, algumas intervenções que são muito perigosas, né, doutor? É, aquilo que eu estava falando com você, assim, para fazer tem que saber resolver quando dá problema, né? Então, você mexer em estruturas tão complicadas, né, igual o rosto aí, é muita inervação, são muitos vasos, é muita veia, muita artéria, então dá muito problema, não é pouco problema, não. E, às vezes, faz e depois não consegue resolver o que aconteceu de problema. Então, tem que tomar um certo cuidado, né, para fazer esses procedimentos. Doutor Anel, eu tenho, mais uma vez, que agradecer muito pela sua presença que no começo conversa. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Uma entrevista muito esclarecedora. Obrigado, meu, por tirar tempo na sua agenda, que eu sei que é muito complicada. É um prazer, professor. Passar aqui conosco. Você tem alguns minutinhos para fazer as suas considerações finais, para se dirigir para essa câmera aqui, e deixar aí um recado para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, para os internautas. Então, primeiro, agradecer, de novo, o convite aqui, professor, está aqui, é um prazer para mim estar aqui, é uma alegria grande que eu venho aqui, tá? Lembrar todo mundo, nessa época de pandemia, todo mundo vacinar, né? Tomar a dose de vacina, para a gente ver se fica longe dessa pandemia o mais rápido possível. E manter o distanciamento, doutor? Usar o protetor solar? O protetor importantíssimo, como eu falei, não precisa ficar debaixo do sol para a vitamina D. Se for necessário, o médico que está acompanhando vai pedir para você fazer a reposição oral de vitamina D. Bacana. Professor Daniel, muito obrigado, viu? Estamos encerrando mais um começo de conversa. A você, o nosso, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A você, o nosso, muito obrigado pela companhia, pela audiência.